E aí gente, aqui estamos nós, mais uma vez o terceiro vídeo, dando continuidade aqui no Clube de Leitura do Cerrado, CLC, e a gente vai discutir os livros que a gente leu. O último tema foi geografias. A gente tá aqui no lugar aí. E outro cenário de CGI, porque as pessoas não acreditam que Brasília é um lugar que existe, que tem verde. Aqui é o pontão de Brasília, a gente tá aqui. A gente tá aqui desde que nasci, não sei o que chamava de pontão. Pois é, a gente tá aqui de verdade, tá? Inclusive vocês vão escutar pelos barulhos, pelo vento, provavelmente, e vocês vão ver pelos bichos que estão aqui na volta, mas a gente tá no pontão. Enfim, os livros que a gente leu, né, que nós... Lemos. Lemos, é verdade. Meu Deus. Às vezes trava. Foi biografia, cada um leu um aqui, né, espero que todo mundo tenha lido. A gente vai comentar um pouquinho, teve gente que sugeriu que a gente fizesse o vídeo junto, né? Foi. Do tema, do próximo CLC. É, e a gente vai fazer isso agora. Vai fazer isso agora, que é o canalista. Esse é um processo de aprendizado, de prototipação, então a gente vai testando, e vai fazendo, e vai mudando. Exatamente. Até chegar o dia que a gente vai poder chamar o pessoal pra vir fazer, né, o Clube de Leitura de Ativar, gente. É, o Clube de Leitura de Ativar, vai ser top, vai ser top. Enfim, começar, quem vai começar? Viu? Você, você é o host aqui. Eu sou o host hoje, né? Ó, o livro que eu li... Opa. É bom, uma fotinho, depois a gente mostra a foto. É, foi do Alan Moore. Quem não conhece o Alan Moore, ele foi o cara que escreveu Watchmen e Vê de Vingança, acho que são as obras mais famosas que ele fez. Mas tem muita coisa também que ele fez. Esse livro aqui é grande, assusta, assusta, mas na hora que você vai ler tem muita imagem. E aqui, ó, essa é a jacket, tem... é de cor essa capa aqui, parece, e tem, tipo, em alto relevo a cara do Alan Moore. Então aqui tem a vida dele, cheia de imagens dos quadrinhos que ele fez. Nossa, não para de cair com isso. Então tem livro extraordinário, que também virou filme, uma porcaria. É, aqui tem várias obras que ele fez, desde o comecinho lá, que ele fazia tirinhas de um gato, até romance, né, a voz do fogo. E o último que ele fez, que é Jerusalém, que tem 750 mil palavras, pelo que eu lembro. O cara era meio maluco, os roteiros dele eram meio gigantes aqui, vamos ver se você achar a imagem. Mas, enfim, tem muitas curiosidades, por exemplo, ele estudou com Ian Fleming, o cara que criou James Bond, né, ele fazia fanzine e o cara escreveu uma poesia lá no meio. E aí o processo de criação do Alan Moore, ele faz o roteiro, tipo, assim, Piada Mortal, que ele fez do Batman, tem, acho que, 50 páginas, e o roteiro tinha 200 páginas, para 50 páginas de quadrinhos. Então, cara, aqui, ó, esse aqui é um dos roteiros que ele fez, ó. Nossa, que legal. Aí você pensa, aqui cada um é um personagem, e cada capítulo que ele faz. Aí você acha, pô, é grande, mas esse aqui é só um pedaço, porque é muito maior. Parece jogo de stop. Então ele tinha, ele tinha todo planejado, da primeira página, o que o personagem ia fazer, até a última, em cada quadradinho, assim, ó. Gente, agora, convenhamos, aí você vai lá, quer escrever o seu livro, acha que é só sentar na frente do Word, escrever meia dúzia de palavras? Não é assim que funciona. Nossa, e ele, o processo produtivo dele é meio maluco, né, e são várias fases, no começo ele tinha... Nossa, meia, saiu maluco, cara! É, depois, assim, na metade do livro, acaba o que ele escreveu, tipo, de quadrinhos, de... É, tem cheia de fotos aqui, e que coisa tem. Aí, da metade pro final, ele vira um mago, ele vira um mago. Ele vira um mago? Sim, ele começa a se dar magia. Tem foto dele, mago? Ah, ele vira um mago. Tem foto dele, vestido de magia? Acho que não, mas ele começa a fazer rituais e coisas de teatro e música, só que as músicas dele são horríveis. E aqui, ele é bem maluco, né, tem cara de... Só que ele tá mais normal. É, ele tá mais normal do que é aquela louca. Quem é que não conhece a vida dele, já vi muita gente falando que acha ele um saco em pó, mas depois você vê que, na verdade, ele tem ideologia dele meio lá. Que ele, tipo, ah, chama ele pra dar entrevista e fala, não, porque eu tenho que ir fazer um negócio beneficente agora, né. A pessoa acha que ele tá zoando, mas ele vai realmente fazer. Então, não tá nem pra dinheiro, não tem que abrir mão dos direitos de Watchmen, ele passa tudo pra outra galera. Gente, a gente vai ter que ficar mudando o frame de vez em quando, porque a luz tá mudando e aí a gente tá tendo que mudar de posição o tempo todo. Então, vamos com a gente. Enfim, vou encerrar meu livro aqui. Provavelmente eu vou falar dele no meu canal depois, é mais detalhado. E eu espero que tenham entendido o que eu falo, porque tem gente que fala que não entende o que eu digo. Então agora, quem vai falar? Bebs? Por que você olhou pra mim? Que você é ótimo a falar. Bom, eu li a biografia do Papai Noel. Muito bem. E fui amplamente zoada por causa disso. Não foi zoada, a gente adorou. Me zoaram até nos comentários uma pessoa falar que aquela menina morena não entende nada de biografia, porque ela escolheu a biografia do Papai Noel. E eu tô tipo... Eu tenho especial de Natal, eu queria ler, o negócio tivesse a ver. Mas... E tipo, dá licença, a gente lê o que a gente quer pra galera, desculpa. É, tipo assim, é um país livre, a gente faz o que a gente quer. O que que acontece? Eu já li um livro, que tem até resenha no canal, que chama O Homem Que Inventou o Natal. E é um livro sobre como o Charles Dickens, meu amor eterno... Só crush histórico. Meu crush! Como que ele influenciou na forma com que a gente festeja o Natal hoje, que era totalmente diferente. E lá é um livro muito, muito, muito bem explicado, que fala sobre desde o surgimento do Natal, como que saiu daquelas raízes pagãs e foi, enfim, imbuído do aspecto cristão. Incluído no cristianismo. É, incluído, exatamente. E é um livro muito bacana. E esse livro, ele repete algumas daquelas coisas, porém, sem tanto aprofundamento. E aí eu fiquei um tanto decepcionada. Claro que assim, o foco aqui era no Papai Noel, mas... Não sei se eu tô ficando chata com esse negócio de pós-graduação. Pode ser também. Será? Pode ser. Mas eu senti falta de uma coisa assim, mais teórica. Gente, as notas de rodapé me irritaram profundamente, porque a pessoa, ela escrevia, e aí você lia, tipo, isso precisava de uma nota. Porque a nota de rodapé é aquele negócio que você não vai explicar, porque ele não é exatamente importante pro texto, mas que é bacana pra você ter um aprofundamento se você quiser. Ele é um plus, né? E o cara não fazia esses dois. Ele simplesmente jogava o assunto e eu ia lá, tipo, tem uma nota? Tem alguma coisa explicativa? Não. Uma nota aí embaixo, né? Não tinha nota, então. Não tinha nota. Tem algumas no meio. Assim, a bibliografia mesmo, ele não dá muitas explicações, né? Só coloca lá os livros de onde a gente tirou. Aí, nesse ponto, eu achei bem fraco, pra falar a verdade. Mas tem umas coisas bacanas. Assim, claro, tem todo esse panorama do Papai Noel, que é uma figura importantíssima em termos culturais, daqui pro Ocidente. E tem um negócio que eu achei muito interessante pra gente ver como realmente tudo é uma questão do copo meio cheio ou copo meio vazio. Porque hoje, quando a gente fala em Natal, uma das maiores críticas é de que virou uma data muito comercial. Que você compra presente pra pessoas que você odeia, mas que você compra. Não tem mais significado. Exatamente. E você vai comprar um presente porque a sociedade te mandou comprar um presente. E isso de dar presente no Natal é algo que vem, ó, desde a época da Saturnália, lá no Império Romano. E já tinha essa coisa de você dar presentes pras outras pessoas, de presentear outras pessoas. Tinha até essa relação entre patrões e criados. Eles distribuíam presentes. E isso foi ficando mesmo quando o Natal foi virando cristão. E aí, o que que acontece? Tem um, aqui no comecinho, o relato de um bispo, acho que era um bispo, falando que ele achava muito interessante essa ideia de trocar presentes porque mostrava um desapego material. É justamente o contrário do que a gente pensa hoje. É verdade, né? A gente tem que distribuir presente. É justamente você tá muito apegado ao que é material e você tem que mostrar... Não, mas então no caso do bispo, às vezes era uma coisa sua que você dava pra pessoa, não? Pra você considerar... Não, ele pensava... Tem isso também, mas a questão do dinheiro. Você tá abrindo mão do seu dinheiro pra comprar alguma coisa e dar pra outra pessoa. Você tá fazendo um gesto que é totalmente não egoísta pra outra pessoa. Você tá gastando dinheiro, energia, pra outra pessoa. É um ponto interessante. Sendo que ela não fez nenhum favor pra você, tipo, que você tem que retribuir. Tipo, assim, é totalmente de graça. E assim, da minha parte, pelo menos Natal pra mim é isso. É lindo o Natal. É a maioria das minhas. E assim, é uma época que eu aproveito que tem essa... Ah, vamos dar presentes e eu gosto de comprar coisas pras pessoas que eu gosto e que eu entendo o que a pessoa gosta. E eu, poxa, eu vi isso daqui e quero te presentear com isso. E eu... Bacana, bacana mesmo. Eu realmente... Fala dele aí no livro, tipo, Nicolau, Santa... A primeira parte, inclusive, gente, São Nicolau. Era muito malandro. Muito você só viveu uma vez. Yolou. Yolou. Amei. Sério. Ele... Porque a gente tem aquela ideia, né? Do santo. Mas, na verdade, ele ia pra cima da galera. Tipo, pra... É tanto que ele é o padroeiro de tudo que vocês pensaram. Padroeiro de adolescente, padroeiro de estudante, padroeiro de mulher grávida, padroeiro de tudo. Padroeiros emocionados. Porque ele ia pra cima mesmo de, tipo, tempos órfãos que estavam passando por... Problemas. Ele ia lá e, sabe, batia nas pessoas. Tem toda uma história. Ele batia nas pessoas. Você é órfão? Tem, tem uma... Não. Não, ele batia. Se o órfão tá sendo maltratado, ele ia lá e batia. Eles faziam o... É tipo o serviço social. Tipo chiquitita. É tipo chiquitita. Nossa. Tipo chiquitita. Tipo a máfia, assim, do serviço social. Ótimo, ótimo. Bom salão. É, achei bem bacana. E aí tem a BBC depois, eu acho, que fez uma espécie de reconstrução de como seria o rosto dele. E aí falaram que ele teria o nariz quebrado, o que faz total sentido pra uma pessoa que vivia em brigas. É, a cara dos rebeldes. Ó barraqueiro, então. É, muito barraqueiro. Eu adorei. Então, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você lê esse livro sozinho, você falou que leu o livro do Dickens, que é bem mais completo. Sobre o Dickens. Sobre o Dickens, que é bem mais completo. Um complementa o outro, você acha que ler só esse aí é o suficiente? É o suficiente se você quiser saber só sobre o Papai Noel, como que ele saiu dessa figura, que primeiro era uma figura pagã, depois virou uma figura cristã e depois virou uma figura comercial. Se você quiser saber isso daqui, o livro, ele vai te ajudar, mas seria bacana se você tivesse algum conhecimento complementar também. Tipo, vai lá na Wikipedia, pelo menos pesquisa, Google. Mas se você quiser ter uma ideia do Natal, de como foi a festividade do Natal, eu acho que o Homem que Inventou o Natal, que é o livro sobre o Dickens, é bacana. Nossa, que lindo. É muito bom. E o Doutinho também. Agora vamos lá, Mari, fale sobre o livro da Vila Romanov. Ai, gente, que tragédia. Ai, gente, sério, que emoção. Que emoção, que tragédia. É o seguinte, li um livro, A Biografia das Irmãs Romanov, que é da Ellen Rappaport. Gente, e cara, que livro emocional, que jornadinha pesada para as minhas emoções que foi isso aqui. Porque é o seguinte, essa história é linda, na real, que eles são a última família imperial da Rússia. E em seguida, na época da primeira guerra mundial, eles foram depostos. Na verdade, o Nicolau, que era imperador, foi deposto. Isso foi forçado a abdicar pela Revolução Bolchevique para que eles, na verdade, virassem uma república. A Rússia virassem uma república. E foi muito bizarro isso, porque ele teve a chance, nos anos anteriores, de ele mesmo fazer esse movimento e aí virar que nem a Inglaterra, que é uma monarquia, mas com parlamentaristas, etc. Então, a galera pressionava muito ele para criar um parlamento, para que ele pudesse, na verdade, ir entrando no novo mundo, ir entrando nessa vibe. Só que ele se recusava, ele não achava que era isso. E a Alexandra, que era a imperatriz, era muito resistente a isso também. Ela tinha ideias muito retrógradas em relação ao imperial e a questão da monarquia. E a Rússia sempre foi muito rural, né? É, exatamente. Então, o casal específico bloqueava muito isso, mas toda a corte pressionava muito o Nicolau para que ele admitisse o parlamento antes que, na verdade, ele fosse deposto. Acabou que ele não fez isso e foi a ruína dele, da família dele. E fala isso muito no livro. E, cara, é muito trágico porque nesse livro todo eles contam muito que a família Romanov era muito simples, eles eram muito... Os Romanov, na verdade, o Nicolau e a Alexandra, tudo o que eles queriam era viver no campo e criar as filhas. Tipo, eles adoravam a vida em família, eles amavam muito um ao outro, eles tinham um casamento muito bom nesse ponto. E eles não eram tão acostumados, não gostavam tanto da dinâmica da corte, da política, etc. Então, eles viveram a maior parte da vida na casa de campo, na casa de verão, fora de São Petersburgo, e eles eram muito mal vistos por causa disso. E aí, as filhas, então, eram muito simples, não eram mimadas, elas eram, inclusive, meio escondidas do mundo, elas não tinham contato com o mundo exterior. Então, elas eram, cara, elas faziam, elas arrumavam a própria cama, elas brincavam com brinquedos super simples, elas não eram, tipo, meu Deus, as herdeiras do Império Russo. As Kardexas. Elas não eram as Kardexas, tipo, de maneira alguma. Elas eram super simples. E aí, você começa a se apegar a esses personagens, porque, cara, cada uma delas tem sua personalidade, tem seu jeitinho de ser, elas, cada uma tinha um brilho. E é muito trágico você ler esse livro, porque você tá lendo isso, você tá vendo que elas são lindas, e aí que elas estão fazendo planos pro futuro, e você sabe que elas morreram fuziladas. Tipo, é pesado, velho, é muito pesado nesse sentido, porque você sabe que tudo aquilo que tá sendo construído por eles, os planos que eles estão fazendo, e toda, os sonhos de simplicidade, tipo, o Nicolau não queria mais nada, tipo, da vida, além de morar no campo e criar as filhas. Na verdade, ele também tinha o Alexei, que era o último herdeiro, que era o menino mais novo, e ia virar, ele tinha homofilinho, então ele era um mega doentinho e tal, então tudo que o Nicolau e o Alexandre, que eram o Imperador e a Beatriz, queriam da vida era morar no campo e criar os filhos, tipo, tanto que quando ele abiticou, o Nicolau falou, tipo assim, cara, é, porque muito da Revolução tinha medo que ele fosse, tipo, pra Inglaterra e liderasse depois um movimento de retomada do poder, e ele falava, gente, eu só quero ir pro campo criar minhas filhas, é só isso que eu quero, tipo, eu não vou incomodar vocês, eu prometo a vocês, então, eles eram muito simples, e mesmo assim eles foram fuzilados, tipo, eu tô muito bolada com a Revolução nesse momento, muito bolada. Não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade nenhuma de matarem eles. Vamos combinar de como é que foi que eles fuzilaram, não foi nem, olha, vocês estão indo morrer, depois vocês estão indo tirar uma foto. Cara, eu tenho certeza que quando os gatos chamaram, tipo assim, ah, vem cá tirar uma foto ou ser fuzilada, eles foram, tipo, felizinhos, em filhinha, tipo, ficaram lá, sabe? Então, cara, tipo, tô bolada com a Revolução, tô muito bolada com a Revolução. Ai, tira de novo que eu pisquei. Sério, tô muito chateada, porque eles trataram a Família Imperial de maneira que não precisava, tanto que o Primeiro Ministro, que meio que assumiu depois que Nicolau abiticou do poder, ele tava fazendo esse movimento pra tentar mandar a Família Imperial pra Inglaterra, ou pra Dinamarca, ou pra algum país, então eles ficassem, tipo, longe da Revolução e que eles ficassem protegidos. Mas aí, a galera que foi assumindo depois, inclusive acho que Trotsky e Lenin estavam envolvidos nisso também, estavam preocupados que Nicolau fosse liderar um movimento de retomada. Tipo assim, não, ele vai querer retomar o poder e a gente vai ter que lutar com ele, então é melhor matar todo mundo. Tipo, cara, eles eram inofensivos, eles eram, tipo, camponesesinhos. Essa é exatamente a crítica, assim, um dos pontos que o pessoal comenta, que é que se era pra matar, nossa, coisa horrível é isso que eu vou falar, mas assim, se era pra matar, que matasse o imperador e o herdeiro, né? É, tipo, porque as meninas não iam ter muito o que fazer. Elas não iam fazer nada, tipo, a Alexandra já tava doente, já tava mais velha, tava muito, muito, como é que eu vou dizer, não vou falar acabada, mas ela tava acabada. Debilitada. Ela tava debilitada, exatamente. Por tudo que ela já tinha passado, as meninas também tinham saúde um pouco fraca, eram muito... Elas tiveram sarampo, né, lá na Sibéria. Elas tiveram tudo, elas tiveram tíforo, elas tiveram sarampo, elas tiveram febre de foja, elas tiveram tudo. É, Sibéria, o que você não pega na Sibéria. É, elas tiveram tudo no meio da vida e, assim, eles tinham muito essa coisa da doença psicossomática, você vê direitinho, que, tipo, eles eram depressivos, eles eram ansiosos, eles eram paranoicos e eles tinham doenças por causa disso. Tipo, a Alexandra era a rainha dessa coisa, tipo, assim, além de ser a Imperatriz da Rússia, ela era a Imperatriz da doença psicossomática também. Então, cara, não precisava ter matado a família toda, foi sacanagem. Até porque eles não mataram também toda a corte, eles não mataram muita gente que, às vezes, era também herdeiro. Mais estratégico até do que a família, né? E, no fim das contas, tipo, fuzilaram eles como se eles não fossem nada. Ela fala isso no início do livro, tipo assim, ah, eu não vou entrar em detalhes da morte deles, porque isso já foi explorado em muitos outros livros. Ah, verdade. E ela também não toca na questão dos boatos, de que uma das filhas, tipo, a Anastácia, na verdade, que todo mundo fala, a Anastácia se abrigou e tal, porque ela fala que esses boatos são infundados e que isso já foi provado que não aconteceu. Que não aconteceu. Nenhum dos filhos escapou. Mesmo depois que eles morreram, eles ainda falavam, não, eles estão vivos! Mas eles não estavam. E aí, eles enterraram os corpos separados. E daí que vieram os boatos, que depois, quando descobriram, eles contaram lá, e, opa, tá faltando gente. E aí, veio essa... Parece que era o Alexei e a Anastácia que estavam contando. E depois descobriu que... Era a Maria. E em 2009, descobriram que era a Maria. E do Rasputin também, que, ó... É, o Rasputin é uma figura muito também. Rasputin é uma figura, ponto. É uma figura, tipo, ponto. Mas esse livro aqui é muito legal, porque ela explora muito de maneira, tipo, imparcial o Rasputin. Tipo assim, cara, tem gente que falava que ele era muito influenciador, que ele era manipulador, que ele tava botando ideias erradas na cabeça do Alexandre, principalmente era o Alexandre que acreditava mais nele. E tinha gente que falava, tipo, cara, ele era só um cara que tinha uma vibe... Porque dizem que ele conseguia curar muito, tanto as crises do Alexei, que era o mais novo, quanto as doenças de toda a família. Porque ele tinha... Ele acalmava as pessoas. E como era muito psicossomático, só do fato de ele chegar lá e acalmar eles, ele já melhorava a doença. Tipo, era completamente psicológico. E aí achavam, tipo assim, nossa, ele é um mago, ele é mágico. Tipo assim, cara, ele chegava lá e acalmava. Tipo, era só isso que ele fazia. Pois, era só ciência, gente. Era só psicologia pura, entendeu? Então, cara, esse livro é muito emocional. Foi lindo. Eu agora sou uma pessoa muito mais próxima da família Romanov do que da Revolução Russa, diga-se de passagem. Não, eu quero ler alguma coisa, talvez, do outro lado. Pra ver, tipo assim, por que... Biografia do Lenin? É, eu tenho uma do Trotsky. Eu tenho uma do Trotsky. Pra ver, tipo assim, por que afinal, da onde saiu essa decisão de matar a família imperial? Por que eles acharam que isso era necessário? Porque não é possível. Tipo, que foi só, tipo assim, ah, mata eles ali porque ninguém vai sentir falta. Tipo, né? E esse ano é o centenário da Revolução Russa. Então vai ser lançando bastante coisa. É, vai ter muita coisa. É, vai ter bastante coisa. E os dois lados, né, da história, eu acho que são muito interessantes. É, e aí, assim, muito legal esse livro. Eu acho que eu vou fazer resenha no canal pra contar com mais detalhes e falar mais sobre cada uma das irmãs. Continuando na Rússia ainda, né? Terra de desastre. A Isa vai falar do livro dela, que tem tudo a ver também, um pouquinho, né? Não é bem na Rússia, né? Não, mas finaliza na Rússia. Quando ela mostrar o livro, vocês vão entender. O que a família Romanov tinha de simplinha, de, né, fofinha. Esse aqui não, né? Megalomaníaco, assumido. E, gente, é muito legal esse livro. Apesar de ser fininho e cheio de figura, ele é um livro que dá um resumão, assim, de quem foi Napoleão Bonaparte, né? Uma pessoa, um menino simples que nasceu lá na ilha do Urso, lá. Que não era um aluno brilhante. Só gostava de geografia, história, mas matemática, mais ou menos. Mas era um estrategista, assim, brilhante. E foi subindo na carreira militar, né? Começou desde lá de baixo mesmo. E virou o imperador da França. Que, na época, saiu conquistando, derrubando todo mundo, né? Conquistas militares grandiosas, como foi a da Áustria. E conquistas militares fracassadas, como foi a da Rússia. A da Rússia, mega fracassada. Foi na campanha da Rússia que começou a decair, né? O Império Napoleônico. Ele não conseguiu entrar de jeito nenhum. Só que ele falou que a grande culpada que foi a Inglaterra, que foi a Inglaterra que não entendeu o que ele estava querendo fazer. Ah! Por que a Inglaterra não se deixou ser conquistada? Ia ser tão mais fácil? Não, mas não, né, gente? Cada porão é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado. A gente já sabe o final, né? Tadinho. Morreu, foi bem, abandonado, sozinho. Você sempre sabe que a pessoa vai morrer em algum ponto. É muito difícil você pegar... Alan Moore, ele tá vivo ainda. Não, ótimo. Se você pega, sei lá, o Mick Jagger, por exemplo, tá vivo também. Agora, você pega essa galera muito histórica, tipo, eles vão morrer de um jeito trágico. Certeza que vai ser de um jeito trágico. Então, você vai ler, você vai se apegar a eles e eles vão morrer no final. Então, pede, pede. É assim, com o Napoleão não foi bem um apego que eu tive, mas uma grande admiração, né? Porque ele, cara, inteligentíssimo, estrategista, o que ele conquistou sozinho, saindo lá. Ele sofreu bullying no colégio. Ah, porque ele falava com a língua presa. Ele tinha os capoetes, né? Na cara. Então, assim, foi muito legal conhecer um pouquinho mais de Napoleão. Inclusive, quando eu mostrei esse livro, o Videl até chamou atenção que o livro era muito curtinho. E eu achei realmente uma biografia bem direta, bem parecida, inclusive, com a biografia que é a Veves Leandro, que ela reclamou que não tem muita nota de rodapé, que não tem muita explicação. Esse aqui também, tá? Ele simplesmente cita as pessoas e se você quiser que vá ao Google procurar. Eu até senti falta de aprofundamento em algumas pessoas, em temas como Revolução Francesa e até mesmo nas guerras, né? De conquista, nas batalhas de conquista aí pro território. Então, essa edição é meio... deixa um pouquinho desejar por causa disso, apesar dela ter muita figura, que é uma coisa legal. E esse autor aqui, André Marroa, ele é conhecido por ter biografias de pessoas como Balzac, Dickens e Dumas. E... só que a melhor biografia de Napoleão, dizem que quem escreveu foi o Dumas e Dumas, né? Eu falei Dumas. Dumas, eu acho. Ninguém nunca sabe. Ninguém nunca sabe. Falando português, pode falar português. Pronto, então pronto. Dizem que a melhor biografia do Napoleão foi o Dumas que escreveu e eu fiquei com vontade de ler, porque a gente fica com vontade de conhecer um pouquinho mais as personalidades e o país, inclusive, de onde passam essas histórias aqui. Então, ah, tem uma coisa que eu tenho que falar. A tradução tá bem interessante. interessante para o Tom. Interessante, hein? Para fazer o quê, mais ou menos? Gente, tem várias expressões, assim, que... do nosso dia a dia, sabe? Então já se adaptaram. É, ficou meio estranho, assim. Eu separei algumas aqui, mas eu perdi, eu não sei onde eu escrevi. É uma tradução questionável. Eu que não entendo nada de tradução, né? Ah, sim. Você nota, tipo, coisa. Quando você nota, quando você... Não combina. Tipo, teve uma hora que ele parafraseou uma... que o Napoleão estivesse falando. E ele falou o seguinte, eu não pertenço a nenhuma panelinha. Ah, não, 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 não. Fica feio, tá feio, tá feio. Então, tem umas coisas assim, tá? Então, assim, eu recomendo essa edição, porque ela é... Ela é simples, ela é direta, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, escolha a outra, tá? É uma boa introdução à biografia, assim. Sim, como introdução, Napoleão é ótima, apesar de que se a pessoa não conhece muito a Revolução para ser, ela vai dar uma boiadinha básica. Então, não sei se eu recomendo esse livro aqui, mas a biografia de Napoleão é ótima, é muito boa. É ótimo. É legal, né? Curti o tema. Eu também. E vocês, o que vocês andaram lendo? De biografia? E a gente já vai puxar o próximo assunto daqui a pouco. Então, o próximo tema que a gente já separou, as pessoas não sabem, mas a gente tem tema para até 2025. Tem mesmo. É verdade. A gente tem uma lista gigante de temas. O que acontece? O tema dessa vez é um tema relacionado a filmes, basicamente, ao Oscar. Então, a gente pegou essa ideia de livros que inspiraram filmes que ganharam o Oscar, ou foi indicado ao Oscar. Ganharam o Oscar. Ganharam o Oscar. Ganharam o Oscar. Qualquer um. Se tiver ganhado um Oscar, tá valendo. Tá valendo. O livro que eu peguei, para mim, na verdade, estava com dificuldade, porque o livro que eu queria não tinha sido publicado no Brasil ainda, que era Forrest Gump. Ah, ela já tem. Quando eu separei o livro, que a gente tinha separado já antes, aí lançaram para uma editora, eu não lembro qual foi a editora que lançou. Aleph. Aleph. Maravilhosa. Uma capa lá legal pra caramba, e eu pensei, agora já descobri meu livro, que é este aqui, que é o Estreio no Ninho. Para quem não sabe, foi um filme que o Jack Nicholson ganhou o Oscar de melhor ator. E eu não vi o filme até hoje, não sei a história, mais ou menos, que é um cara que vai... Mas eu quero ler o primeiro livro, para depois... Eu acho melhor, porque se eu ver o filme e ler o livro, eu vou ficar com imagens do filme... Você vai ficar imaginando o Jack Nicholson, né? Lê o primeiro livro, lê o primeiro livro. Então, a história, basicamente, é de um cara que finge que é maluco para fugir da prisão. Então, basicamente, vai ser a minha leitura. O livro é pequeno, né? Acho que dá para ler em dois meses, não é possível. Assim, explicando, né? que os nossos vídeos são bimestrais, porque a gente falou ainda bem que vocês lançaram o vídeo, não, mas é porque é de dois em dois meses mesmo. É de dois em dois meses. Então, a gente tem tempo de ler os livros. Então, a gente acha que, tipo, como a gente ainda lê muita coisa, a gente quer mesclar isso entre o que a gente está lendo. Senão, eu ia viver só por causa do... Porque é difícil também a gente conseguir se encontrar sempre, tem que ter uma planilha. É, tem que ter uma planilha. Tem que ter uma planilha mesmo. Então, a próxima pessoa que eu vou pedir para falar do livro vai ser a Mari, a segunda loira aqui. A segunda loira. As louras de Brasília. As louras de Brasília está aqui. O nome do livro, e por que você escolheu? O meu livro, eu tive uma dificuldade muito grande de achar algum livro que me interessasse ler, porque não eram bem clássicos que ganharam os Oscars. Na verdade, teve vários livros, assim, na verdade, os filmes são conhecidos por serem melhores do que os livros. E eu não queria achar... Eu queria um que o livro já fosse famoso, já fosse um clássico e que o filme tivesse sido bem descredido. A gente tinha, por exemplo, Dois Anos de Gravidão que ganhou Oscar de melhor filme, só que a grande parte as pessoas só conhecem o filme e não conhecem o livro. E eu não queria uma coisa dessa. Eu não sabia que o livro fosse mais famoso. Ah, se o livro fosse mais famoso e fosse o filme? É, exatamente. Tipo, Cors Gump que ninguém sabia que era um livro. Exatamente, exatamente. Cors Gump é muito consagrado pelo filme, não pelo livro. E eu queria, na verdade, um que fosse o livro que fosse, tipo, realmente o famoso, o consagrado. Seu Anta 10. Pois é, só que eu já li Seu Anta 10, então não vale. Mas era uma ótima opção pra mim. Aí eu achei Razão e Sensibilidade da Jane Austen, que na verdade é um clássicozinho. Né? Pois é, deve ser programado com Jane Austen. Mas é um clássico. E aí eu descobri que Razão e Sensibilidade ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Então tá valendo. Ganhou mesmo. Ganhou, ganhou. Que é da Emma Thompson, né? Que é da Emma Thompson, exatamente. Então tá valendo e aí eu sempre quis ler mais alguma coisa da Jane Austen porque eu quero entender um pouco por que que é toda essa coisa em volta dela. Tipo, eu gostei muito de Orgulho e Preconceito mas eu não terminei de ler eu não li até o final. E aí eu quero ler agora a Razão e Sensibilidade pra ver tipo assim se vale a hype da Jane Austen. Já digo, né? Na sua opinião. Na sua opinião não vale. Ah, Bebs, descobriremos daqui a dois meses o que eu vou achar desse livro. Mas então, esse é o meu livro e estou com boas boas expectativas em relação a ele. Bebs, qual é o seu livro? Opa, eu. Vamos às explicações. Tô doida pra ver. Ai, gente, desculpa. Você tem explicação pra dar, menininha. Está burrando novamente. É. É, o shame agora é, o shame. O seguinte, a verdade, quando a gente tinha planejado fazer esse vídeo pra escolher um livro sobre o que teria ganhado o Oscar, eu tinha pensado no Pigma Leão que deu origem ao Minha Bela Dama, Clowder Hepburn e tal. Mas aí depois, eu não sei, não quis mais. Com o Dente de Déia. Com o Dente de Déia, gente. Acontece, as pessoas mudam de ideia. Sim. E aí eu vi que a Azahá tinha lançado essa edição maravilhosa da Velha Fera. E eu tinha visto. Né? linda e eu tenho andado estudando algumas coisas sobre a Velha Fera, sobre esse tipo de história, né? Que envolve uma garota que ela... Não é síndrome de Stockholm, é outra coisa que eu ia falar. Mas que tem origem lá desde o Barbazú, que é a história da menina que ela fica prisioneira num castelo. Enfim, eu tô nessa vibe aí. E aí eu fiquei com vontade de ler A Velha Fera, um conto de fadas que tem essas raízes. E o que que acontece? Agora que vocês falaram que era pra ter ganhado o Oscar, eu fiquei na dúvida, porque eu sei que ele não ganhou A Velha Fera. Que filme é esse? Eu tô falando da animação, no caso. Eu pensei direto na animação. Porque tem o filme do Jean-Claude Van, tem um em preto e branco muito bom, inclusive, mas eu tava pensando na animação que tem uma coisa curiosa, porque ela não ganhou, eu acho que ela deve ter ganhado a melhor canção original. Ah, já não. Eu tenho a impressão que ganhou a melhor canção original, mas agora eu não me lembro assim, de cabeça. Só que, olha o que que é o detalhe interessante. Esse, a animação da Velha Fera concorreu a melhor filme na época que ainda não existia o Oscar de melhor animação. Ah. Entendeu? E foi a única animação a concorrer a melhor filme. Ah. Legal. Mas, enfim, tá aí, essa vai ser a minha leitura e eu tô bastante empolgada. Eu acho que vai ser legal. Ah. Bom, é pra essa categoria de livros que ganharam o Oscar. O meu livro não tem problema nenhum que ele ganhou. Não tem dúvida. Tudo. Dá um provérbios. Tudo. Empresa um Oscar provérbios. Bom, eu vou ler o Lawrence da Arábia, do autor Malcolm Brown. Acho que é isso. Eu ganhei esse livro aqui da Mafé, lá em São Paulo. Valeu, Mafé. Vou ler o seu livro. E eu não sabia que era livro. Ah, viu? Pois é. Não sabia que era livro. Achei que fosse só o filme. E eu vi o filme quando eu era criança. Era filme que a escola indicava pra ver e ver. Ver o Lawrence da Arábia. Aí a gente juntava na casa dos amigos. Eu nunca vi esse filme inteiro. Eu juntava na casa dos amigos pra ver o filme e no videocassete. Não. Que você ia colocar pra rebobinar. Não, você pagava muito. Então, eu vou ler essa edição aqui da Nova Fronteira. Tá bem bonita. Ela é toda colorida. É capa dura, né? É capa dura. Cheia de foto. Tá vendo que eu adoro livro com foto. Então, eu vou ler esse livro aqui pra essa categoria. E tô bem empolgada. Quero muito conhecer a história. E depois ver o filme de novo. Tá isso. E você vai ler também com a gente algum livro que gerou, algum filme que gerou Oscar. Inclusive, a a Wev estava falando isso, né? Que hoje em dia o Hollywood perdeu todas as ideias, né? Então, tá pegando de livro. Parece que não tem mais roteirista decente pra enrolar a história. Não tem mais roteiro original. É roteiro original, exatamente. Morreu inesquecível. Então, só você procurar se você está indo numa lista e alguma coisa sobre filmes que geraram... Não. Filmes baseados em livros vai ter coisas que você nem imaginava lá no meio. É verdade. Então, é só você buscar algum que tenha gravado o Oscar e acompanhar a leitura com a gente. E usando as hashtags pra gente acompanhar. Hashtag CLC Hashtag CLC Oscar Isso. Na verdade, é hashtag Clube de Leitura do Cerrado e hashtag CLC Oscar. E muita gente me pergunta Issa, como é que passa pra participar do clube? Galera, por enquanto é só virtual mesmo, tá? É. Se você quiser participar é só você pegar um livro e ler. É só escolher um livro e ler. Basicamente isso. A gente está pensando em meios de aumentar isso pra ter mais participação da galera. Quando a gente tem uma ideia boa a gente fala pra vocês. É. Possivelmente. Mas possivelmente a gente vai inventar algum modelinho talvez de encontros ou de alguma tipo de discussão online nem que seja. A gente está vendo ainda como é que a gente vai fazer, né? Estamos estudando. Igual teve um cara que sugeriu pra gente juntar os dois vídeos num só. Que é o que a gente fez agora. Agora, agora. Obrigada. É enorme. Então é isso. Espero que tenham gostado do tema. Não esqueçam de fazer as recomendações que nós demos das hashtags. E é isso para vocês. Daqui dois meses todo mundo junto aqui de novo pra falar das nossas leituras e do próximo tema também. Então é isso, gente. Forte abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.